A quinta corrida da Abolição será realizada no dia 19 de maio. E nós estamos com o presidente da Associação da Raça Negra em Pouso Alegre, Mário César, que vai dar mais algumas informações. Então, Mário, quem quiser participar, como pode fazer? Eu estou aqui para convidar todos os telespectadores, as pessoas que gostam dessa modalidade de esporte, que é a corrida rústica, para convidá-los a participar com a gente nessa quinta corrida que acontece no dia 19 de maio. A largada será às 9 horas e 30 minutos na Avenida Doutor Lisboa, em frente ao Magazine Luiza. E as pessoas que quiserem participar já podem se dirigir à Rua Bom Jesus, no número 576, na imobiliária Tadeu Imóveis, do horário das 8 até as 5 horas da tarde. E haverá uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00. As pessoas podem se dirigir lá, que já encontra aberto esta inscrição. E a premiação será do primeiro ao terceiro lugar em todas as modalidades. Ou seja, de 16 a 19 anos, que é a juvenil, adultos de 20 a 29 anos, adultos de 30 a 39, e os veteranos A, que é de 40 a 49 anos, e o veterano B, que é acima de 50 anos. Essa modalidade terá a premiação do primeiro ao terceiro lugar troféus. E a categoria feminina, como é uma categoria única, é o primeiro ao sexto lugar, vão receber um troféu. Tá ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que cerca de 120 atletas devem participar. Bruno?